E a roupa, meu Deus, né? Fala da roupa, bonitinho, mais pra mim. A Vânia, como sempre, a Vânia procura fazer um colô de especial pra mim. E essa é uma lavoura, melhor, eu acho que eu encontro no passado, que foi lindo. Quem lembra, eu não sei. Mas esse trem, né? Ótimo. Bom, e o importante é que a Valdeireira, ela vem correndo atrás disso, com uma dignidade de poucos setores. Ela participa com uma equipe que tem três competidoras aqui na final. E isso é útil, alguém que tem um respeito muito grande lá dentro da equipe e uma camaradagem também, muito grande, não é verdade? É, muito grande. Bom. É, muito grande. É o bicho, é o bicho, vou me devorar, só pode me derrubar Não, a diferença é o bicho, é o bicho, fica a morte de Deus, mas eu nãoogen senza E aí 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 o 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